Olá, pessoal de Santa Catarina! Então, estamos aqui vendo um pouquinho da produção da Floribau. Essa fábrica já existe, então, há 26 anos, né? Trabalhando com muito respeito, com muito carinho. E o principal ingrediente da nossa receita, que é o amor, né? Fazendo o que gosta. Então, vocês podem ver aqui, quando vocês vierem visitar a produção, vocês vão conseguir ver um pouquinho de como faz esse chocolate tão delicioso que vocês adoram comer. Vocês podem ver, então, um pouquinho do trabalho que dá, né? Desde quando sai o Cacaula da Bahia, até chegar aqui, até fazer essa nossa receita, né? A nossa receita mágica, que a gente chama, porque ela tem sempre a nossa pitadinha, né? Então, é isso aí. Quero chamar vocês para conhecer um pouquinho mais da produção da Floribau, ver um pouquinho mais do que a gente faz aqui com muito carinho para vocês.